Fala time! Velho, notas de atualização rolou, não li ainda, deixei pra ler junto com vocês aqui, tá? A gente recebe antes, tá? Um pouquinho antes, nós que somos criador de conteúdo, então algumas pessoas gravam antes, mas no e-mail fala assim, ah, as notas podem mudar, então eu deixo pra ler junto com vocês aqui. Tô pensando em dividir esse vídeo em vários deles, porque parece que as notas são gigantescas, tem coisa que a gente tem a analisar, e eu queria analisar pra deixar aí separado, e aí eu vou postar tudo hoje mesmo, tá? Então se tiver dividido, é que eu decidi dividir, se o vídeo ficou ficando muito grande, e eu dividi em vários. E como eu sei que o vídeo é muito grande, eu peguei uma coquinha ali, ó, então eu vou, igual quando a gente tá lendo com um amigo mesmo, no Discord, peguei uma coquinha, peguei um misto, e aí eu vou, hum, comer meu coquinha amanhã, e vou lendo com vocês toda a nota, fechou? E aí eu vou dividir o vídeo aí, vai sair e seguir, tipo, de uma em uma hora, sai, se eu dividir. Então, só ficar de olho. 5.3, Reimendigo chegou, não testei ainda, são 8 da manhã agora que eu tô gravando do dia, então, assim que eu testar eu trago primeiras impressões aqui no canal também, deve ser amanhã, ou depois de amanhã no máximo, né, tem que ver quanto tempo eu vou demorar na ranqueada pra achar, não vou resetar a ranqueada também, acho que ia resetar ontem, vai resetar hoje, eu acho, então, dá pra testar ele na ranqueada mesmo, no challenge. Chega de prévia, finalmente chegou o Reimendigo, campeão da 5.3, não levará para o mundo de Arkane, não assisti nada de Arkane ainda, vocês assistiram, tá bom? Não sei, teve uns vazamentos aí, eu não quis assistir, não quis saber de nada, quando lançar oficial eu vou assistir. Reimendigo, velho, eu tô jogando logo agora, Reimendigo é picado só pra calterar a gente no top, não acho que ele é muito bom, é um AP, querendo ou não, ele caltera você no início, mas depois ele acaba sendo quebrado, então, não é uma coisa mesmo que chama muita atenção não, tá, porque eu acho que pelo menos falta lane. O que eu sinto que pode acontecer aqui no adrift, é ele se suporte. O que eu suporte aqui, escala pra caramba. Temporada arranqueada 15, beleza. Vou dar um rust agora no início da temporada, e depois eu volto só no final, vamos lá. Começar dia 17 de outubro, que é hoje, ok. Às 21 horas, e terminará em janeiro de 2025. Hum, isso aqui é bom saber. Normalmente eu fico em dúvida quando acaba. Segui o olho nas notificações. Além da chegada nova skin exclusiva da temporada, Jean Coroia Gloriosa, achei horrorosa. Não sei se vocês gostaram, pra mim é horrorosa. Parte do adrift também veio, com o Kzix invasor. Subo de nível do passe do adrift passado em 25, você viu que tá uma bagunça, né? Eu tô cheio de nível daquele passe, do mini passe, que dá nível pra esse passe, etc, etc. Depois eu compro quando entrar no jogo, junto com vocês. E... Eu posso até comprar agora. Quer que eu compre agora o passe? Vou comprar agora o passe com vocês aqui. Vou abrindo aqui enquanto isso. E aí eu compro agora com vocês aqui o passe. Hum. Vários brindes pelo caminho, novas insígnias de batalha do Kzix, chegarão, super vilão, área refrigerante também? Ah, legal. Por tempo limitado, área super vilão acidente, área de thrush invasor, sempre volta, igual te falei, sempre volta as skins, mas é pra comprar. Novo mini passe das aias, sabugueiro. Esse aqui eu não lembro da skin, mas a gente já viu também, tenho certeza. Quanto melhor tiver. fogo lumes reacendem, fogo lumes reacendem, você descobrirá mais sobre a origem dos fogo lumes, é uma gank que começou em Arcania, a história será apresentada em capítulos, em cada capítulo principal, contendo vários objetos interativos que fornecem informações sobre as histórias, etc, etc. Eu não gosto muito desses eventos, o único que eu gostei de verdade foi da Kalista, eu tô dentro do jogo aqui, eu tenho que compartilhar a tela pra vocês verem. Contagem de tiers de ranqueada, com base no total de vezes que você alcançou mestre, ou acima das ranqueadas, ou imortal, ou acima das ranqueadas lendários, efeitos visual adicionados aparecendo de acordo com os tiers. Ícones do tier mais alto que você alcançou no tier da temporada, aparecendo no canto inferior direito do perfil, vamos ver isso aqui também na prática, né? Eu já vou compartilhar a tela aqui, nós vamos ver isso na prática. Vamos ver esse primeiro vídeo, vai ser mais de eventos aqui, tá? Os novos eventos que vão rolar, e tudo na prática aqui com vocês. Talvez eu já fecho esse vídeo, e já vou pro próximo. Tô pensando até em acabar aqui, já começar a postar, começar antes de meio dia mesmo, e aí a gente posta tudo aqui. Meu Deus, foi abrir o editor, abriu o Apple Store, tô viajando, cara. Acabei de acordar também, vocês relaxam. A moldura da tela de carregamento, de acordo com o tier que entraria em uma partida, moldura de ícone, emblema de jogadores sazonais exibido no seu perfil. Só teve uma temporada que eu não peguei, Rank, que foi a última temporada, sem ser essa aqui. Eu tava na gringa, joguei lá na gringa, né? Fiquei seis meses lá. Tá rolando até no outro canal lá. Vou compartilhar a tela aqui, tá com vocês, tá, galera? Fiquei lá no outro canal, tá saindo os vídeos bonitinhos lá, tô na Alemanha lá ainda, mas tem, eu visitei a T1, eu visitei o estádio da... o estádio da negócio também. Da... o estádio da Coreia, né? Quando eu tava na Coreia lá, visitei lá também, muito massa o estádio, velho. Tem a Lan House lá dentro, só que caríssima a Lan House, caríssima, caríssima. Tipo, a gente tá falando de... uns... vinte e trinta reais a hora. Vamos lá. O evento termina em vinte e quatro dias, é isso aí, ó. Vamos ver o evento do rei mendigo já pra começar. Joga uma... como sempre, evento básico, não tem nada de mais. Faça o login, você vai ganhar uma chave. Horrível. Esse dilema aqui é da antiga, já peguei, peguei ontem na hora que abri. Ora, joga uma partida, você vai ganhando isso aqui, o que você ganha no máximo? Parece que não tem nem skin, velho. Ganha cem chaves de genhoca aqui. Tá, aqui tá os eventos que você tem, aqui tem a loja. Você tem duas skins na loja, eu nem cheguei a comprar lá no desenho engrenado de skins, acho que nesse aqui eu também não vou, porque tem gemas laranjas, nós vamos pegar nisso aqui. Na gemas laranjas de novo, né? Acho que é a melhor opção. Mas depois eu dou uma analisada no evento pra saber qual que vale mais a pena. Deixa eu ver o que mais que chegou aqui. Mudou totalmente, deixa eu ver o perfil, como é que tá. Hum, não achei que mudou nada no perfil, vocês acharam? Mais destacado o challenger. Entendi, não. É, pra mim não mudou nada no perfil, na prática. Aqui mudou o estilo na, aqui na, na tela de inicial. Não achei tão mais bonito, tá? Sendo sincero. Aqui não mudou nada. Nada. Onze horas acaba ali a negócio, a ranqueada. Ah, passe, vamos comprar o passe juntos aqui, habilitar. Vou comprar o passe elite aqui, ó, pra comprar o passe elite, confirma. Confirmei. É bom que a gente já pode abrir os baús aqui, das skins, pra ver o que a gente ganha. Pegamos o Kazix WhatsApp aqui. É diferente, o que é legal, porque ele é verdão. Mas é tão bonito não, tá? Na verdade. E pegamos mais trem de passar no passe aqui, que eu nunca usei, cara. Deixa eu ver se dá pra usar aqui, falando nisso. Eu já pegado vários. Um item de preparação ficou disponível. Ih, aí os itens que mudaram, mas já, já a gente chega lá. Tá, vamos aqui. Aqui, Quero usar tudo, vai, usa tudo. Fui pro nível 23. Subiu nada de nível, achei que ia subir, nossa, achei que ia subir um trilhão de nível, com aquele trem de trem que eu tinha ali. Subiu dois níveis. Horroroso, horroroso. Serve pra nada esse trem de, esse SP de passe. E eu nem podia fechar aquele gacha do outro lá, né? Vamos abrir os baús aqui junto com vocês. saia, rank do servidor. Quero entrar na minha lojinha. Aqui, né? É. Tá, baú de rota. Vou escolher aqui, ADC. Eu nunca pego de ADC, vai. Abri na rotação do ADC. DMF, eu quero DMF. Tristana. Essa é a do dragão? Eu acho que... Não, não. Essa é a Tristanica. Cartão de bônus de vitória, que a gente pegou lá também. Nada demais. Tem mais skin? Deixa eu ver. Acho que não, né? Fiz com a azul. Deixa eu ver se dá pra pegar a skin aqui. Não dá, tô com um pouco. É, ainda falta. Pose, destaque, moldura. É, acabou. Bem ruim. Por último, aqui dentro de evento, eu vi que tem coisa nova também na loja. Aqui, ó. Eu compro. Tem um baú que eu tô comprando sempre, que é esse baú aqui, ó, de diário aqui, ó, que pode vir a skin. Já tem uns dois, mas que eu tô comprando pra ver se vir a skin, e não vem. Aí chega um baú novo, que parece ser interessante, que é esse aqui, ó. Por quê? Eu vi aqui nos... Há pouco a gente já testa esse gat aqui logo, já o negócio é pra isso, ó. Baú de skin do mundo é 10%, ou seja, a cada 10, você vai ganhar uma skin. E a do rei mendigo tá aqui também, ó. Até achei que era essa da Tristana, saca? Então, vamos abrir 10 aqui, já de cara. Ó, vou abrir 10, em teste deveria vir uma skin. 1.300, eu ganharia uma dessas skins aqui, de qualquer jeito, sacou? E vamos ver se vai valer a pena. Tá. Ganhei 800, é bom que a gente abriu outra skin aqui, ó. Ah, ganhei 800 nenhuma, ganhei 4 de 50, já não vale a pena, 450, e uma skin épica, aleatória, dos dragões aí, ó. Continuar. Ah, tá. Vamos usar. Não, mas aí não é certeza que vem a do rei mendigo não, né? É, você não pode escolher. Tem isso, tá? Só pra vocês terem certeza, ganhei da Tristana. Quanto que é a skin do rei mendigo? Mil e pouquinho, não é? Deixa eu ver. Mil e pouquinho. Em tese? Vale a pena, cara, se eu pegar aqui. Deixa eu ver se vai vir de qualquer jeito a do rei mendigo. É, porque eu já tinha outras, né? Vou testar com vocês, vai. Vem mais uma skin. Pode vir na sorte. Dessa vez vem mais de 50, não valeu tanto a pena, mas vem oito de 800, já valeu um pouquinho mais a pena essa de 800. Aí, ganhei a do rei mendigo. Então, paguei aí três mil? É, quase três mil pra pegar essa skin do rei mendigo aí. E dá pra pegar, ok. Mas é porque eu já tinha outras skins, vocês já tem também, eu só não tinha da Vane. Agora, se eu pegar, vai vir a da Vane. Poderia vir um baú, mas não veio, né? Beleza. É isso aí que nós pegamos. comprar. O que é que vem nesse pacote? Eu não tenho ainda. A moldura e o negócio. Ok. Beleza, deixa eu abrir a última skin lá então, do que a gente comprou, pra gente ver se vale a pena ou não. Vamos lá nos biscoitinhos. Vamos pegar aqui. E vamos abrir o baú. Que skin é essa? Ah, legal. E aí sobrou mais algumas aqui. Tá. É isso aí, já testamos tudo que tava dentro do jogo. Vou deixar o jogo aberto aqui, vamos voltar lá pra página, vamos ver se tem mais alguma coisa, aí a gente entra aqui. Não entendi essas molduras, não achei. No registro de aventura, você pode saber mais sobre as mudanças de atualizações, victoriais, suba o nível de academia de batalha pra habilitar o registro de aventura, e cumpre as missões. Ah, é isso aqui, eu vi também que tinha. Aí missões, eu acho, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, deixa eu botar lá no jogo que dá pra ver. Missões, aí tem aqui ó, fases de treinamento, regras do rift, fases de treinamento, você tem que fazer tudo isso aqui. São mais tutoriais, eu gosto desses tutoriais, principalmente pra quem é iniciante, acho que ajuda bastante. Falta isso no LOL até. Lás Estrelares. Lás Estrelares é uma assinatura mensal de um programa de recompensa pago, que oferece benefícios como recompensas diárias na instituição de itens. Que isso, cara? Onde é que tem isso aqui que não apareceu pra mim? Existem dois planos de assinatura, presente, estrelatório, versão celestial, cada compra concede 30 dias de acesso ao benefício. É o plano, os planos estão disponíveis apenas pra compra direta. Cada assinatura de 30 dias compradas concede XP, que aumenta níveis de Lás Estrelares. Será que tem dos cachorrinhos? Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, aqui tem o evento do rei mendigo. Cliquei ali do lado. Ah, peraí, eu não quero ler a história não, cara. Aí me sacaneou. Conclua a conversa do plano ECO pra habilitar o fim da história e revelar. Lembrando que tá aqui embaixo, tá, galera? Você vai clicar, tá do lado da ranqueada. O que você tem que fazer aqui? Sempre terminar a explorar um capítulo, você poderá... Meu Deus, eu não quero reparar nada não, eu quero só voltar. Achei. Nossa, mais história. Meu Deus, não cliquem se vocês não quiserem ler história. Tá, aí tá aqui as missões. Ah, tá. Ah, é bom você lhe habilitar antes de jogar porque você vai precisar disso aqui, ó. Beleza. Tem algumas recompensas também, ok. Mas não é aqui que tá essa parada. Onde que ficam os patches? Acho que é aqui, ó. Opa! Tem um tanto de coisa pra pegar aqui. Ok. Gráfico de evolução, não vai levar mais. Companheiro patch, configurações, não é... Achei que era o trem do patch que tinha aparecido lá na China, mas parece que não é também. Cara, novidades aqui. Novos itens, sistema de cromas, mega pacote, pacote do Talon, também não é. Acho que esse trem ainda não chegou. E aqui em cima o que que é isso? Aqui é o estilo novo que tá os negócios. E as notícias aqui. E só. Eu acho que esse aí não chegou ainda, guys. Acho que não. Vamos voltar lá. Hum. Você também habilitar mais benefícios, tipo um passe que você tem que pagar. Os benefícios obtidos para aumento de nível de lastragem só terão efeito enquanto você estiver na assinatura ativa. Baú exclusivo. Jogadores podem comprar um baú da sorte de... Uau! Eu compro o benefício para ter um baú exclusivo. Aí não. Um baú para comprar. Perde, perde. Desconto na compra de campeão. Que horrível. Será que eu comprei isso num site? Nossa, só coisa ruim, hein, cara? Pensão Celestial. Baú exclusivo da loja também. Dois baús da sorte de spoiler semanal. Se apenas um presente de transferência ativa, jogadores podem receber a compra adicional de semana. Jogadores podem receber duas compras. Experiência no bondo da partida. Não quero. Teste de skin. Recebe 10... Não quero. Barra lateral da notificação exclusiva. Ah, você está me trolando. Não só pode. Use itens exclusivos da versão Celestial como moldura de ícone, guarda territorial, tag. Recusar colega de equipe. Recebe dois usos adicionais para ele recusar a colega de equipe. Ah, você está de sacana. Isso aqui é sacanagem, cara. Ah, você quer banir um cara que está trolando sua partida? Você tem que pagar. Você está de sacanagem. Desconto na compra de campeões, velho. Nossa senhora, Riot Games é feio, é rude. Delete isso aqui, pelo amor de Deus. Laços Estelares ficará disponível de 21 de outubro. Ah, tá. Não estava aqui ainda, não. Funcionabilidade de compartilhamento no Facebook. Que legal. Eu uso muito o Facebook. Compartilhamento no Facebook agora é suportado. Publica seus destaques de vitória lá. Tudo que eu queria. Meio obrigado, Riot Games. Feliz, viu? Brinde de Arkane. Tudo pronto para a segunda temporada de Arkane. Ainda faltam algumas semanas para até a estreia. Mas enquanto isso, junte-se a nós e explore todo o mundo de Red Rift que tem a oferecer aventura pelo mundo de Piltovis. Confira todos os eventos e ganha recompensas enquanto joga. Evento. Um brinde de Arkane. Começa dia 16. Foi hoje, né? No caso. Foi ontem. Não sei o que é isso. Achei aqui um evento muito... Nenhum evento é bom. Aqueles eventos que eu acho que começou aqui, nenhum está bom, de verdade. Remendigui chegou cheio de presentes, de recompensas. Login diário, recompensas para jogar e ganhar. Só entrar, ok. Memoração de aniversário de 4 anos. Não precisa presentear a gente, não. Pelo contrário, temos algo para você. Login diariamente e recebe brinde. Rifa. Rifa não. Ei, é o gol, viu? Está sentindo com sorte? Faça um teste no nosso novo evento. Ganhe brindos, cumprindo missões e concorra a brindes. Evento Rifa de comemoração. Desafio de batalha. Recompensas não param por aí. Cumprimento de missões jogando partidas e ganhe ciscos azuis e muito mais. Ah, ok. Eventos normais aí. E aqui, Buffs e Neffs. Então tá. Vou fechar o vídeo aqui. Esse aqui é só de eventos. É vídeo de eventos novos, tá? E aí, vou postar... Vou deixar pra eu postar agora mesmo. Tipo, 9 horas, 10 horas da manhã. Aí, 11 horas, eu posto Buffs e Neffs. Que eu acho que é mais interessante pra todo mundo. Fechou? Então, até mais. Fica no próximo vídeo aí. Daqui a pouco, saia. Fui. Tchau.